A gente encontrou aqui a Bossa Brasil Uou! Não são todas as pessoas que moram nessas casas, por quê? Você abre as cervejas Esse prédio aqui, ó, é a Prefeitura de Lemberg Fala, corajosos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês a cidade de Lemberg Que fica aqui no sul da Alemanha E aqui nós estamos fazendo pet sitting Pra quem não sabe, o pet sitting é o sistema que a gente utiliza pra não pagar por acomodação Mas como é que funciona? A gente é cadastrado em uma plataforma Onde quem vai viajar e tem animais Eles colocam a vaga nesse site Pra que a gente se aplique E a gente fique na casa dessa pessoa e cuidando dos nenéns deles Os nenéns são os animais de estimação E a gente tá aqui em Lemberg cuidando do Teodoro E do Godofredo E a gente tá aqui cuidando do Teodoro e do Godofredo Que são dois gatinhos lindos E pode ser gato, pode ser cachorro, pode ser coelho Tem vários tipos de pets, tá? Se você tem alguma dúvida e quiser uma explicação completa A gente vai deixar um vídeo no card aqui Pra que você possa acessar lá, ok? Bora pro rolê Uma coisa interessante pra trazer aqui É que os carros sempre são mais modernos A gente não vê um carro mais antigo Tipo um Palio antigo O que mais? Fusquinha Que a gente via muito na Bulgária É, a gente via na Bulgária, Albânia, na Macedônia Aqui os carros são das marcas Geralmente as marcas daqui da Alemanha, né? Que é a Volkswagen Porsche Mercedes-Benz BMW E também tem outras, lógico Mas são sempre carros mais modernos E outra Aparentemente, pelo que a gente percebeu Essa cidade aqui de Leonberg Ela é uma cidade que tem bastante estrangeiro Também os moradores A gente percebeu que eles são moradores Que moram aqui por conta do trabalho Por conta da indústria, né? Existe a Bosch Que tá aqui Existe a fábrica da Mercedes A fábrica da BMW Sem contar outras fábricas, né? Outras grandes empresas Que a gente viu aqui perto Então aparentemente é uma cidade Que é muito populada Por pessoas que vieram Pra trabalhar e que moram perto Essa aqui é a vizinhança De onde nós moramos Tem A janela toda aberta Algumas casas mais modernas É, e as árvores estão sem folhas É inverno, né? Olha, falando nos carros, ó O louco é pensar Que a gente chegou aqui Começou a neve E aí agora tá sem neve Então a gente consegue Ter o antes e depois Com neve e sem neve Esse bairro que a gente tá Até bonitinho, né? É Tem umas partes da cidade Que são muito modernas Assim, as casas São mais estilo moderno Não tem essa característica De casinha alemã Que a gente idealiza, sabe? E a gente também gosta de coisa velha Então, tipo assim Tudo que é antigo pra gente Atrai mais Quando você vier pra Alemanha E no final da rua Te vê aquele Wegg Significa que é uma ruazinha Tipo uma ruela Quando as ruas aqui na Alemanha São ruelinhas Eles colocam esse Wegg no final E uma outra coisa Sempre vai ter uma parte de bicicleta Por exemplo, o Ventinho agora Tá andando na parte de bicicleta Que é essa parte A rosada aqui Vermelhada, sei lá E aqui é a parte dos pedestres Então é a parte asfaltada Então sempre tem essa diferença E é bom ficar atento Porque cada um tem que andar No seu lado Já que aqui É muito comum As pessoas andarem de bicicleta Então elas buzinam Elas gritam Aqui na Europa A Alemanha Acho que é o segundo país Ou terceiro Que mais tem ciclovias Acho que só perde pra Holanda E Bélgica Uma coisa assim Então tem muito Você vai encontrar muita, muita ciclovia Por todo lugar aqui na Alemanha E olha que a gente não tá Numa cidade tão grande Nas cidades grandes É ainda mais comum Sim E aqui em cima É uma avenida E eles têm Geralmente uns túneis Pros pedestres Pra passar embaixo Das avenidas E aí não precisa ficar esperando Pra atravessar E tem fichação Ah, não é só no Brasil A gente construiu uma passarela Constrói um túnel Acho que ajuda Por causa do frio também E aí E aí E aí você abre, aí você abre, olha ali o neném que lindo Olha, isso aqui tá com cara de ser uma escola, tem uma quadra aqui, olha Olha, essa cadeirinha que a gente vê esse senhorzinho carregando aí, olha, ela é super funcional, né? Primeiro que a gente viu que aqui na Alemanha, pelo menos aqui na cidade onde a gente tá, tem bastante idoso Mas eles são bastante ativos, a gente viu idoso caminhando, andou idoso de bicicleta, né? De bike E aí os que tem mais, vamos falar, uma menor mobilidade, vamos dizer, eles usam esse carrinho, tipo, ao invés de usar aquela, aquele, eu não sei o nome que vai fazendo assim, né? Com andador É, um andador, esse andador, é com rodinha, então ele usa esse andador com rodinha que tem um lugar pra sentar Ele vira, senta no andador e a gente viu até pessoas carregando compra nesse andador Sim, coloca compra, facilita muito a vida também Aparentemente a Alemanha é um lugar bom pra envelhecer, né? Uma outra coisa que a gente viu também, quem sabe a gente mostra, é bicicleta com carrinho de criança atrás Verdade Nossa, eu quero muito achar pra filmar pra vocês Verdade, bastante Vamos ver se a gente achou agora que a gente tá indo no, ali na parte da Old Town, mostrar pra vocês Então, provavelmente a gente vai achar alguém andando assim e a gente mostra Sim E aí, cara, beleza? Finalmente, depois de três dias, saiu um sol E o céu tá um pouquinho aberto Tudo Se você tá curtindo esse vídeo até agora, já deixa um like aqui pra poder nos ajudar E também ativa o sininho de notificações pra poder receber os nossos conteúdos e as novidades que estão vindo por aí da Alemanha, tá bom? Sol Playground pras crianças, quer dizer, não só pras crianças aqui é uma parte mais moderna né vamos ver esse prédio aqui ó é a prefeitura de leonberg apesar da parte ser mais moderna a gente tá indo para o praudital né a gente tá indo ver ela está aqui a parte mais linda da cidade audital vai ser o momento em que vocês vão ver aquelas casinhas estilo alemanha mesmo que você vê em foto e filme só as casinhas clássicas lá na outra a gente vai ver várias delas vamos contar a realidade a gente foi no banheiro de um shopping aqui perto achando que shopping não ia pagar a gente teve que deixar 50 centavos de euros no banheiro no shopping nunca vi isso mas acho que a doação mas a gente não sabe o que fazer a gente deixou a que triste 50 centavos que convertendo não sei quanto dá mas é mais que 50 centavos 3 reais 3 a 3 a 3 a 3 para ir fazer xixi ah e eu dou hora é uma casa diferente no meio das as modelos Não sei se você percebeu, mas essa moça que passou aí, ela tava usando o véu E a gente percebeu que é bastante comum encontrar pessoas de véu aqui, nessa cidade Inclusive tem bastante restaurante turco e coisa asiática, comida asiática Comida asiática, comida chinesa e tal Então tipo assim, essa é uma cidade que apesar de ser uma cidade pequena, e a cidade pequena tende a ter mais pessoas locais Aqui como a gente falou, parece ser um pouco mais industrial, né, os arredores Então tem muita gente de fora que vem morar aqui pra trabalhar E aqui a gente viu muito de tudo, né A gente trombou pessoas conversando turco na rua, conversando uma língua parecida com o árabe Brasileiros, a gente comprou dois casais brasileiros Aí agora começa a casinha bonitinha Olha que coisa bonita Perdoa Toalete Uhul, chegamos aqui, ó Dá pra perceber que o chão também aqui é um chão mais antiguinho Paranelicúpido 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 E essas casas aqui, elas são construídas na arquitetura clássica aqui da Alemanha E uma curiosidade é o seguinte, essas casas, segundo o que nós aprendemos Segundo as informações que a gente tem dos nossos amigos aqui locais Essas casas, elas têm problemas de aluguel Ou seja, não são todas as pessoas que moram nessas casas, por quê? Porque elas têm um teto muito baixo, como elas são construções mais antigas Elas têm um teto mais baixo e muitas delas têm poucas janelas Então isso acaba fazendo com que as pessoas que estão buscando casas hoje no mundo moderno Acabam não se interessando muito, apesar da arquitetura ser linda Muitas pessoas não optam por essas casas justamente por elas terem esses problemas E uma outra informação legal é que, vou dar para mostrar aqui O espaço que a pessoa compra para fazer a casa, para a construção O terreno O terreno, teve uma época que ficou muito caro E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer sobrados onde ultrapassava o limite nos de cima Então assim, o embaixo era o tamanho certo da construção E em cima eles ficavam mais espaçosos A cada andar que eles foram construindo eles foram aumentando 10, 10 centímetros ali E aí eles conseguiam um pouco mais de espaço sem pagar por muitos impostos E isso acontece em outros países também, né? A gente viu isso na Bulgária, a gente viu isso na Romênia A gente viu muito, muito isso na Bulgária Até tipo, tinha... a casa de cima era quase que o dobro do tamanho Então é bem comum E aí E aí Olha que legal esse mercado, cara, ele fica na base, é um biomarket, ele fica na base da construção, como a gente falou, tem bastante comida turca aqui, esse doner, ele é muito comum que aqueles, quando eles espetam, colocam aquela carnisona, que eles vão cortando para poder fazer as refeições, aqui tem bastante carrão. Então, vamos lá. E aí E aí E aí Uma parte de um horário antigo, alguma coisa assim, né? E aí, beleza, né? A gente encontrou aqui a Bossa Brasil. O que é um restaurante? É tipo um wrap, é tipo um duru. É, tem várias picanhas com frita, feijoada, feijoada, feijoada vegana, mandioca, nossa, mandioca. Meu Deus. Restaurante brasileiro. Olha, esse aqui é um exemplo que a gente disse, ó. Tem a construção de baixo e a de cima eles fizeram um pouco mais larga pra poder ter mais espaço e não pagar. Deixa eu encher isso aqui. Escola significa castelo. Essas crianças falando outra língua parece que elas são tão inteligentes. Agora tem que traduzir o que é isso aqui. Ah, histórico... Está tudo em casa. Nossa! 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 Oh! Caraca, hoje que saiu o sol, a gente viu várias pessoas sentadas nos bancos tomando solzinho. Tem muito período na Alemanha que não tem sol, então... Tem alguma coisa pra subir ali. E aí 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 E é com esse cenário aqui de castelo que a gente encerra nosso vídeo de hoje. De novo, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e nos ajude a espalhar esse conteúdo para outros viajantes. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, se você já veio aqui para essa parte da Alemanha e tiver algo para comentar, deixa aqui embaixo para a gente nos comentários. Se quiser algum outro vídeo dessa parte da Alemanha, também vai ser muito legal ter o comentário de vocês. Então nos vemos no próximo vídeo e... E aí 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 Obrigado.